Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo o crescimento das denúncias de exploração sexual contra menores. Segundo dados, cresceram as denúncias 71% nos primeiros quatro meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O nosso entrevistado é o juiz Adilon Clávia, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Neste bloco vamos discutir trabalho infantil e maioridade penal. Doutor Adilon, vamos falar então da maioridade penal. Naquela situação em que o menor, a criança ou o adolescente, deixa de ser vítima para ser o agressor. Correto. A discussão de reduzir a maioridade penal, isso é constitucional ou não? Olha, não é constitucional nem a discussão, porque faz parte das clausas pétreas. Da constituição e que somente com a nova carta magna poderá ser discutida. Embora N projetos nesse sentido tramitam no Congresso tentando reduzir essa maioridade. Mas a minha ótica é uma questão que somente com a nova ordem constitucional no país poderá ser revista. Além das normas brasileiras, os acordos internacionais prevêem o que exatamente? Não existe uma definição em relação a isso, tanto que isso varia de país para país. Tem país que começa dos 12 anos, país que começa dos 14, Estados Unidos, em alguns estados inclusive, que é uma diferenciação local lá, Inglaterra e vários outros países. Então não há, em relação a maioridade penal, não existe essa definição diferente do trabalho infantil, que é uma regulamentação internacional, mas a maioridade não, fica a cargo realmente dos países se definirem. Mas doutor Girão, quando acontece um crime grave, um assassinato cometido por um menor de 18 anos, qual que é o tratamento para esse caso? Pois é, a pessoa, o menor de 18 anos, chamado iniputável, ele responde por ato infracional. O que é o ato infracional? É qualquer fato análogo a um crime. Quando existe a tipificação, ou seja, a descrição de um fato como crime para o adulto, ou maior de 18 anos, o menor cometer o mesmo fato, ele é considerado ato infracional. E o ato infracional, ele é a pessoa responsabilizada com medidas socioeducativas, medidas que vai procurar reeducá-lo, para ele voltar o seu convívio natural na sociedade. Dependendo do ato infracional, e no caso que você pontuou, um caso de homicídio, um ato gravíssimo, ele está sujeito a uma medida socioeducativa de internação por até três anos, seis meses até três anos. Diz a lei que a cada seis meses, essa medida tem que ser revista por um corpo técnico, que vai opinar se ele deve ou não continuar. E aí a justiça, ouvido o Ministério Público, a justiça vai definir se ele continua naquela situação ou não. Via de regra, a experiência nossa em Belo Horizonte especificamente, ou mineira, vamos dizer assim, ampliar um pouco mais, é que os fatos graves, os adolescentes, na média, têm cumprido em torno de dois anos de internação. Depois ele vai para uma medida mais blanda, que é, no caso, a semiliberdade. É um sistema de progressão, tal qual como o adulto. São medidas até chegar à medida de meio aberto e depois a extinção total da medida. Mas o crime organizado, especialmente o narcotráfico, sabe dessas brechas, da boa vontade da legislação e usam esses meninos para ficar na linha de frente dos crimes. Como é que fica isso? Pois é, sem dúvida alguma. O que a gente vê é quando uma situação como essa é apurada, são circunstâncias que agravam a pena do adulto, não do menor. A minha opinião pessoal é que eu acho que o Brasil precisa sentar e discutir com todos os setores da sociedade essa questão da maioridade penal. Na minha ótica pessoal, eu entendo que os 18 anos hoje não mais se justifica para a realidade com a qual nós convivemos. Ou seja, o critério biológico que o senhor fala não se justifica. Isso, exatamente. Apenas o biológico. Os defensores da manutenção dos 18 anos dizem o seguinte, que até a essa idade, o menor, ou a pessoa, o ser humano, ele não tem capacidade de assentimento total. Ele sabe o que está fazendo, mas ele não tem aquela autonomia para consentir. Ela seria viciada. Eu acho que não. E dou um exemplo claro com a questão do código eleitoral que permite ao menor de 18 anos, a partir dos 16, votar. E tem votado, todos têm participado do processo eleitoral muito bem, têm exercido esse papel de cidadão a partir dos 16 anos e funcionaram de uma forma correta. Eu acho que é um indicador de que nós podemos realmente discutir essa maioridade penal. Mas nós esbarramos, sem dúvida alguma, na questão da Constituição. Um outro ponto, rapidamente, que eu queria pontuar. Eu acho que o que, de fato, pontua essa questão da redução da maioridade penal no Brasil não é nem a defesa ardorosa de alguns setores da sociedade que faz da maioridade aos 18 anos. Eu acho que o que pontua essa discussão não é nem falado. Eu acho que é questão econômica. Simplesmente, não há como, hoje, os estados construir presídios, aumentar a capacidade de encarceramento, se reduzir essa maioridade por tantas pessoas que vão adentrar no sistema. Eu acho que é isso que está... O que você acha que o que atrai o jovem para o clima é a falta de oportunidade do outro lado? É, também, também. Mas a impunidade é outro fator, né? O perfil social do infrator, ele está, em sua grande maioria, vinculado à questão da desagregação social e familiar. Agora, nós temos aí N situações de filhos de classe média, assaltando, roubando, traficando, fazendo assédio, razões que não é o caso. A gente volta à discussão, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse indicações de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu gostaria de indicar ao telespectador uma leitura que eu acabei de fazer de um livro extraordinário, A Cidade do Sol, de Khaled Hussein, que trata da questão afegã, que vai profundamente discutir, especialmente, a situação da mulher na sociedade afegã. Claro que ele traz todo o panorama político, especialmente de guerras, que o afegão, o afegão, o afeganistão, os afegões, né? Vêm vivenciando nos últimos anos, mas ele trata com muita propriedade essa questão da mulher. E é um livro que impressiona muito, de muita qualidade, de uma leitura fácil, atrativa, mas que deixa realmente marcado na alma da gente uma tatuagem bastante clara e significativa de como se organiza a sociedade afegã e as demais sociedades com o mesmo estilo de vida, né? Realmente um livro que impressiona. Uma boa indicação. Doutor Adlon, agora voltando nessa questão de agressão a crianças e adolescentes. A questão do trabalho infantil, qual que é o nível dessa agressão, dessa violência e qual que é a idade mínima para trabalhar? Segundo a Constituição Federal, a idade mínima é 16 anos, porém, permitida aí a situação de aprendiz dos 14 aos 16. E dos 16 aos 18, então se permite o trabalho noturno, penoso, insalubre, etc. Essa questão do trabalho aprendiz é uma coisa meio nebulosa, né? Exatamente o que seria isso. Eu acho que trabalho aprendiz se aprende na escola, né? E não, talvez, numa oficina, enfim, em qualquer outro ambiente. Agora, é uma questão também preocupante, porque nós temos as situações as mais diversas. É uma discussão que comporta vários posicionamentos, né? Eu te dou um exemplo pessoal, meu, que eu comecei a trabalhar com oito anos de idade. Porém, é uma realidade completamente diferente da que vivemos hoje, né? É uma situação que não se compara com o atual e não serve de parâmetro para pontuar essa discussão. No outro contexto social. Bom, eu conversei aqui com o juiz Adilon Clávia, que é juiz auxiliar da Corregidoria Geral de Justiça de Minas Gerais. E falamos aí sobre o aumento das denúncias de exploração sexual contra menores, crianças e adolescentes, que cresceram 71% nos primeiros quatro meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Falamos um pouco de maioridade penal e trabalho infantil. Temos que fazer um outro programa, porque merece o tema bastante profundo também. Bom, ficamos por aqui. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer receber no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br pensamento.com.br Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.